Só vamo. O Yu virou o Granada, GG. Eu faria a mesma coisa, pagando bem. Por isso que o mundo tá numa merda, né? Vai lançar novamente outra vez. Do quê? Isso aí é bom. É. Bão, bom. Talvez. Quem sabe. Eu preciso destruir um carro. Pra conseguir peça de ferro. Tá bom, vamo destruir. Com as mãos mesmo. Não, com uma faquinha de rocambole. Play. Destruir, que eu ganhei. Pedra de ferro, cobre, corda. Peguei muita coisa. Destrui uma... Um arbusto pra conseguir... Galho de árvore. Como eu faço assim? Usa a faca, tia. Não é mais fácil. Isso. Não ganhei galho de árvore. Agora eu ganhei. Cria um machado. Como que eu crio? Tab? Tab. Chega na morena e diz você conhece a nova uva que foi inventada? A uva passa o zap. Nossa, que horrível. A uva passa o zap. Meu Deus do céu. O que eu fiz pra merecer um bagulho desse? Craft fail. Tá, eu preciso... Não sei o que eu preciso. Preciso de uma pequena pedra. Aqui, uma pequena pedra. Certo, certo. O machadão. Vem. Destrua três... Não. Destrua árvores pra conseguir tronco. Tá bom. Vamos destruir essa daqui, ó. Play. 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 Caralho, ela cai tipo meio que boom. Kabong. Construa a fundação. Já era? Ah, ela sobe. Construa a fundação. Como que eu construo a fundação? B, casa, chão. Fundação. Ah, tá. Eu preciso de mais um... Log. Play. 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 Tem PDBR. Tem PDBR? Opções? Dg, 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 cadê? Gameplay. Linguagem. Precisa reiniciar o jogo, não, né? Perugues Brasil. Olha só. Vamos construir uma fundação. Fundação Roberto Marinho. Construa. Vou construir aqui mesmo. Low. Play. Uhul. Construir uma escada. Stair. Escada. Preciso de um log e preciso de uma videira. Como que eu pego a videira mesmo? É aqui. É aqui mesmo. Survival caralho. Play, play, play. Ah, agora que eu me parei. Olha o tronco da árvore. Ela vai danificando. Aí ela cai que nem pedra, né? Vamos lá. B. Aqui. Escada. Gaveta ou escada? Escada ou gaveta? Não. Gaveta. Rotate. Snap. Snap. Tá. Por que que não conecta aqui? Por que que não conecta aqui? High, low. Vai, por que que não vai? Vai conectar aqui, mas não conecta ali, ó. Tá bom. Já que você não quer. Abaixar mais um pouquinho aqui. Show. Liga e desliga a luz. L. Ó. Mapa. M. Caraca, tudo isso de mapa? Crie uma mesa de produção de equipamento. Bigorna. Equipamento. Primeira reprodução. Vou precisar de peça de ferro, pedra pequena e galho de árvore. Bobi Construtor. Bobi Construtor, caralho. Galho, no B2 Chris. Não é batendo com o cabo na árvore, se liga. Galho de árvore. Ah, minha cabeça. Tem um jogo que eu não lembro qual que é agora, que você tinha que pegar recurso assim. Só que se a árvore caísse na sua cabeça, tinha essa física. Eu fiz uma live desse joguinho, mas eu não lembro qual que é. Eu vou precisar de pedaço de ferro, cinco pedaço de ferro. Break. Acho que é Minecraft. Porque tá fora do chão. Ah, mas ele tava em contato no chão. O único problema é que só porque ficou um pedacinho ali fora, no outro canto, é que ele não reconheceu. Aqui vai ficar o diário. Você pode obter a informação necessária para fugir. Tá, para as coordenadas 15, 40, 17, 187. Você pode encontrar itens no segundo andar da... Da o quê? Instalação de pesquisa. Então tá, o que é isso aqui não é nada. Mais três pedais de ferro. Preciso de três. Agora vai, agora vai. Zoom, zoom. Pois é, por que o joguinho não foi para frente? Faço um arco. Vamos fazer um arco. Preciso de dois galhos de árvore. Ele não quebra com a faca? Tem que ser com o machado? Ou demora mais? Olha, cogumelo. Grafitei um arco. Play. Show. Fazer um sagu de dormir. Utilidades. Sagu de dormir. Vou precisar de três panos. Tá bom. Vamos atrás de pano. Tem uma casa ali. E tem uns mamulengos. Conquistar e dividir. Bem, 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 bem. Eu posso fazer... Flecha. Eu posso fazer flecha. Zoom. Eu saí de um vault. Lança. Ferrolho de balista. Tocha. Não tenho flecha? Ou ele não liberou ainda para mim fazer? Não me ensinou a fazer? Play. Fala aqui. Boa tarde. Já tomaram café? Boa, faz tempo. Ah, não. Café... Café puro. Ah, me viu. Café, café mesmo. Café puro, assim, preto. Ainda não. Ah, uh, 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 uh. Não dá para lutear os zumbis. Não dá para lutear os zumbis. Ih, apareceu mais dois aí. Estou de boa. Dá para criar? Dá para criar? Dá para criar? Dá para criar pano? Tapete. Decoração. Tem coisa que só faz na mesa. Tá, mas e a flecha? Lança, cuca, espada, martelo. Ferro de balista. 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 Qual desse survival aí? Estão tentando descobrir aqui, qual é que é. Night of the Dead. Isso, acho que é. Pedalho de roupa. Material de pesquisa. Aqui, ó, flecha. Precisa de galho de árvore. O que eu ia fazer? Ah, não. Fazer o saco de dormir. Vamos ver. E mais um. Zoom. 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 Então. 15 reais.